Quais são os pontos mais positivos do Caio antes vendedor, do Caio agora empreendedor de sucesso? O que você vive hoje de positivo diante de tudo isso? Cara, a minha máxima como pessoa, acho que o que até me arrepia quando falo, sabe? Eu acho que a missão de todo empreendedor é mudar vidas através do trabalho. Eu hoje emprego 50 pessoas que querem colocar 50 mil, 1 milhão de pessoas trabalhando pra mim. Tudo tem a mão de Deus, né cara? Então a empresa é uma forma que Deus colocou na terra pra gente mudar a vida em grande escala. Legal. Então, como é gratificante, porra, quem já ficou desempregado sabe, mano. É, sim. Perrengue que é, cara. Vai sim. Então, porra, você dá um emprego, um emprego digno do cara poder crescer, se melhorar, evoluir. Cara, não tem coisa melhor. Pra mim, é isso. Então, porra, como que a gente cresceu junto, evoluiu junto, todo o nosso time de venda que tá lá também, a grande maioria tá comigo desde o início. Cara, olha que delicioso isso. É, transformar mesmo, né? Pô. 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 Pô.